Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês, todos, que o Espírito Santo o guia, o guia daqueles que temem a Deus, aqueles que ouvem e praticam a palavra de Deus. O Espírito Santo venha sobre todos para iluminar o entendimento, abrir os olhos espirituais para poderem enxergar aquilo que tem que ser feito, não aquilo que esperam e querem que aconteça. Presta atenção a respeito da fé, a fé prática, a fé inteligente, a fé que traz à existência as coisas que não existem. Veja que Jesus disse E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, o Pai, o Deus Pai é glorificado no Deus Filho quando nós invocamos em nome do Senhor Jesus, que é o Deus Filho, então o Pai é glorificado quando nós recebemos aquela resposta. Agora, veja só, isso aqui não é válido para todo mundo, porque, por exemplo, as pessoas que não creem no Senhor Jesus, eu quero explicar isso direitinho, que o Espírito Santo me ajude a fazê-los entender essa crença, a crença, a crença que funciona, que traz benefícios, a crença que não é tão simples e tão fácil de se ter, mas exige, exige pelo menos, no mínimo, um grau de confiança em quem tem crido. Olha só, Jesus disse assim Na verdade, na verdade, vos digo, ele estava falando para os seus discípulos Na verdade, na verdade, vos digo, que aquele que crê em mim, aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço E as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai E tudo quanto pedir-lhes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho Se pedir-lhes alguma coisa em meu nome, eu o farei Quer dizer que Jesus aqui abre uma porta para todos os que creem Todos os que creem Quem não crê, fica do lado de fora, mas para quem crê, toma posse de tudo o que Deus tem preparado para aqueles que o amam Agora, vamos entender essa crença, aquele que crê em mim Preste atenção, muita atenção, minha amiga e meu amigo Especialmente você, que é uma pessoa muito sensível Por qualquer coisinha, você reclama, lamenta, você chora, você pragueja, enfim, você fala bobeiro, fala um monte de bobagem Preste atenção Quando Jesus diz Com respeito à crença, aquele que crê em mim Aquele que crê em mim Essa crença Não é simplesmente Não é um sentimento Você sente que crê em Jesus, não Não é sentimento É uma crença É uma crença baseada na certeza do que vai acontecer A Bíblia diz lá em Hebreus Que a fé é firme convicção de coisas que se esperam Então, fé é aquilo que se espera Crença é aquilo que se espera Então, quando uma pessoa ora a Jesus Por exemplo, quando eu oro ao Senhor Jesus É claro, é óbvio Que nem sempre E normalmente não é Assim, eu orei e na hora aconteceu o milagre Na hora foi respondido Não Eu não sou o Senhor e ele é meu servo Não Eu sou o servo e ele é o Senhor Então, quando se pede Aquele Que a gente crê que é o Senhor Jesus No nome dele A gente tem que ter Aquela Aquele simancol De aguardar a resposta Esperar a resposta De forma confiante E essa resposta virá Mais cedo ou mais tarde Quanto tempo demora, bispo? O tempo de Deus Porque é ele que vai responder É ele que responde Então, quem crê Aguarda Espera Aquele que crê Não é confundido Está escrito Aquele que crê Espera Aquele que crê Tem certeza De que mais cedo ou mais tarde A resposta virá Mas o que é que tem acontecido Normalmente As pessoas pensam Que Jesus é um servo Elas pensam Ah, eu posso pedir o que eu quiser E ele vai me dar Não De jeito nenhum Quem crê nele Sabe Sabe De antemão Que ela não Pode Pedir Não deve pedir Aquilo Que não é da vontade De Deus Não é da vontade De Deus Por exemplo Você pede A Deus Por exemplo Que A amante Do seu marido Seja amaldiçoado Isso não vai acontecer Deus não amaldiçoa Então você está usando Sua fé A toa Sua oração Está jogando conversa fora Mas se você Se você Crê Oh meu Deus Eu peço que o senhor Dê uma Uma vida abundante Dê um outro Marido Dê um marido Para essa mulher Que é amante Do meu marido Para ela deixar O meu marido E a gente Poder viver Em paz E o meu marido Também tirar Da cabeça dele Ou do coração Dele Essa mulher Quer dizer Você não pede O mal Para ela Nem o mal Para o seu marido Você pede Uma coisa justa Oh meu Deus Eu te peço Eu quero A minha família De acordo Com a tua vontade Eu não casei Para viver Uma vida Dessa natureza Eu não casei Para dividir Alguém Com outra pessoa Porque o senhor Não divide Ninguém Com outros Com os deuses Deste mundo O senhor O senhor Tem ciúmes Da gente Então Eu também Não posso Aceitar Dividir O meu marido Ou dividir A minha mulher Enfim Então O pedido Que você faz De acordo Com a vontade De Deus Tem que ser Aguardado Tem que ser Esperado Tem que ser Confiado E você Espera Aguarda É fácil Bispo? Não Eu não estou dizendo Que é fácil Mas não é Impossível? Não é impossível Desde que você Firme O seu pensamento Na promessa De Deus Está aqui Escrito Senhor O senhor Diz O senhor Diz Tudo Quanto Pedirdes Em meu nome Claro Que quem Crê no nome Do senhor Jesus Crê também Que ele só Vai fazer O que é justo Ele não vai Fazer nada Injusto Então A pessoa Que crê E pede Ela aguarda Ela toma A atitude De aguardar Agora Presta atenção Presta atenção Que é aí Que o diabo Entra Ele Viu Que você Pediu Uma coisa A Deus Com Aquela Crença Aquela fé Direita Justa Então O que ele vai Fazer Ele vai Tentar Jogar Alguém Contra você Ele vai Criar Situações Para você Por exemplo Lamentar Da mesma forma Que você Creu Para pedir Aí você Começa a observar Aqueles Os problemas Circunstanciais E você E você Começa a lamentar Quer dizer De um lado Você Crê Mas de um Outro Você Descré Você Anula A sua Crença Então Esse é o Grande problema Das pessoas Esse é o Grande problema De todos Nós Eu também Eu sei Disso Por exemplo Falamos ontem Sobre injustiça Nós falamos Que as injustiças Vêm Para nós Não para nos Maltratar Para nos Castigar Talvez Para provar A nossa Fé A nossa Confiança Para que nós Venhamos saber Quem nós Somos Mesmo Que tipo De fé Nós temos Focado Em Deus Deus Permite isso Para que Se a pessoa Crê E espera Aguarda Então vai saber Ela vai conquistar Lá na frente Ela vai tomar A posse Mas se ela Crê Ela ora E crê Em nome De Jesus Mas por outro lado Ela começa a reclamar Das circunstâncias A choramingar A falar Para outras pessoas Ah poxa Isso tinha Ficar reclamando Sabe como é Que é Lamentando Isso aí Vai Impedir Que aquela oração Seja Alcançada Porque Deus Não é assim Que Deus Trabalha Quem crê Nele Espera Aguarda Por exemplo Eu creio No meu Senhor Jesus Apenas o tipo De exemplo Eu creio Em Jesus Você também Creia em Jesus Então Enquanto eu estou Aqui nesse mundo Nós passamos Muitos problemas Dificuldades Lutas Tribulações Não é verdade? Todos nós passamos Só que Há aqueles Que creem E seguram A barra Continuam crendo Ainda que Ao seu redor Todo mundo Diz Crê Não faz mal Mas Ela Ela aguarda Aqui dentro Do seu peito Dentro do seu coração Dentro da sua mente Eu sei que Deus É fiel E ele vai A seu tempo No tempo dele Ele vai me responder E ela Porque crê Ela sente Alegria Ela sente Alegria Porque ela creu A crença dela Valeu Já foi respondida A resposta está vindo Ao encontro dela Mas Se ela creu E por outro lado Ela Observa As circunstâncias As dificuldades Os problemas Então Ela está provando Para si mesmo Que ela não creu Ou ela creu Ou ela não creu Não existe mais ou menos Com Deus Não existe mais ou menos Ou é ou não é Então a gente tem que ter Uma postura Um comportamento De acordo Com o que está escrito Aquele que crê Não se apressa Aquele que crê Não se apressa Porque sabe Que está escrito isso Aquele que crê Não se apressa Então Amiga E amigo Se você crê Você espera Eu creio no Senhor Jesus E eu estou Aguardando A sua volta Se ele Não vier Até o meu último Suspiro Nesse mundo Graças a Deus Eu vou Até o encontro dele Cedo ou tarde Quer dizer De uma forma Ou de outra Nós vamos nos encontrar Ou ele vem Até a nós Nós iremos Até ele Então isso é Ponto pacífico Isso é Tranquilo Essa é a fé Que faz Com que a gente Permaneça Prevaleça E vença O diabo Porque o diabo Trabalha Para trazer dúvidas O diabo Trabalha Para fazer Balançar o chucário Para a gente Ficar distraído Com o chucário E então Começar a descrer Daquilo Que está escrito Jesus Venceu o diabo Só com a palavra De Deus Só isso Jesus Jesus não usou O seu poder Jesus não usou A sua autoridade A sua divindade Não Ele usou A sua palavra Está escrito Nem só de pão O homem viverá Mas de toda a palavra Que procede Da boca de Deus Quando ele falou assim A fome não foi embora A fome continuou Mas ele Manteve-se Firme Naquela fé E depois Os anjos Vieram E serviram O pão dos céus Então Amiga e amigo Não fique aguardando Não peça a Deus Uma coisa E fique Esperando De outra pessoa Eu vou pedir Adeus E contando E contando Vamos usar a fé Com sabedoria Com sabedoria Com sabedoria Com inteligência Com essa informação preciosa Não dando ouvidos As vozes As vozes Ou o que você vê Por exemplo Por exemplo Um excelente exemplo Foi o caso de Pedro Quando Jesus Vinha andando Sobre as águas E eles Os discípulos Estavam no barquinho Ficaram com medo Achando que era Um fantasma Mas Jesus Se identificou logo Sou eu Não temos Sou eu Aí Pedro Disse Senhor Se és tu Manda que eu vá Ter contigo Quer dizer Pedro Provou Jesus E Jesus E Jesus Disse Tá bom Então venha E Pedro Audacioso Ele imediatamente Desceu do barco E começou a andar Sobre as águas Foi o único homem Fora de Jesus Que andou Sobre as águas Quando ele andou Sobre as águas E viu que ele O homem O homem O Pedro Estava andando Sobre as águas E obviamente As ondas Batiam Na sua cintura E foi batendo Ele Deixou De olhar Para Jesus E passou Para olhar Para as circunstâncias Quer dizer A água Batendo no peito Ele como O homem Andando sobre as águas Isso não era possível Fisicamente Isso não era possível Mas ele estava andando Porque Jesus Disse Venha Quando ele Deixou De olhar Para Jesus Ele deixou De crer Naquele momento Ele começou A afundar E então Jesus Estendeu a mão E o salvou E assim Que é a crença Jesus disse Tudo 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 Quanto pedirdes Em meu nome Tudo É tudo Tudo O que nós Precisamos Não tudo O que nós Queremos Nós queremos coisas que são contra a nossa própria vida, essa é a realidade, Deus sabe disso, é que a gente não sabe, a gente não sabe pedir, essa é a realidade, às vezes a gente pede coisas que não são para o nosso bem, quantas pessoas, quantas pessoas nós temos visto que entraram na igreja, fizeram a reunião, participaram da reunião dos empresários, segunda-feira que acontece nas igrejas universais do reino de Deus, essas pessoas pediram riquezas, eram mendigas, pediram riquezas e elas tiveram fé para esperar e conquistar a riqueza, só que estas riquezas depois fê-las esquecer da fé, abandonar a fé, porque deixaram de cuidar da fé do interior para cuidar do exterior que é perecível, que fica tudo por aí e aí começaram a afundar novamente e perderam tudo, por quê? Porque não usaram a fé com inteligência, Deus permite que aconteça esse tipo de coisa justamente para que a gente vem aprender a aprender a crer, aprender a crer, isso é muito, mas muito forte, eu conheço pessoas que tiveram essas experiências, por isso talvez você diga assim, mas bispo, então por que que a gente faz a campanha dos empresários? Para dar às pessoas aquilo que elas precisam, não o que elas querem, para mostrar a fé, para mostrar o poder de Deus, para mostrar o senhor, o reino, o senhor do reino de Deus, Jesus ensina buscar primeiro o reino, o governo do reino do reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas serão acrescentadas, mas as pessoas querem primeiro as riquezas, querem primeiro resolver os seus problemas pontuais e não estão dando tanta importância para o reino de Deus, então essas pessoas que têm fé, às vezes têm fé e elas tomam posse, mas lá na frente elas vão descobrir que não era bom, não foi bom, muitas pessoas se perdem, Jesus disse amiga e amigo, quando ele disse quão difícil, quão dificilmente entrará no reino de Deus, no reino dos céus, o rico, aí os discípulos ficaram intrigados e perguntaram, mas por que senhor? Aí Jesus explicou, quão difícil é para um rico que confia confiar nas suas riquezas de entrar no reino de Deus, porque ou você confia nas riquezas materiais, ou você confia na riqueza maior, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Espírito Santo, que nos guia em toda verdade, então amiga e amigo, seja inteligente, usa a fé com inteligência, com sabedoria, peça a Deus o que você precisa e aguarde, confie, espere, depois você pode ter certeza que ele, aí ele vai te dar primeiro o Espírito Santo, primeira coisa que você precisa é receber o Espírito Santo, é ser dirigida pelo rei do reino de Deus, é ser conduzida, conduzido pelo Senhor do reino dos céus, o Espírito Santo quando vem é para nos guiar em toda verdade, não em toda vaidade, não em toda cobiça, não em toda conquista de todo mundo, não, é para nos guiar nos guiar em toda verdade e nos dar aquilo que nós precisamos, o pão nosso de cada dia, e ele quando dá o pão nosso de cada dia, ele nos dá com fartura, e o melhor desta terra, ele não é pão duro, não, ele dá o melhor dentro de si, então a crença depende de confiança, não adianta você ter fé para conquistar mundos e fundos e não ter fé para conquistar o reino dos céus, o que é que você quer, conquistar o reino do mundo e o reino dos céus, isso não vai ser possível, mas se você conquistar o reino dos céus, você vai ter o mundo aos seus pés e o reino de Deus dentro de você, é o que Jesus promete, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, que coisas são essas? Tudo que você precisa vai ser acrescentado, então, aprenda a pedir, para que você venha aprender, venha ter fé para aprender a conquistar, tomar posse daquilo que Deus tem prometido, Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância, ele não está promovendo ou não está prometendo vida abundante aqui na terra, não, é muito pouco, ele quer te dar a vida abundante por toda a eternidade, mas se você só pensa aqui na terra, infelizmente você só vai ter aqui na terra, e depois você vai confiar nessas riquezas, você vai perder o reino dos céus, que é eterno, é interessante isso, tudo quanto pedir, dizem meu nome, eu ou farei, palavras de Jesus, então, eu creio, então eu peço e espero, eu peço e aguardo, é como aquele texto tão bonito que eu vou deixar aqui escrito, aquela promessa, ainda que a figueira não dê frutos, a videira não dê uvas, eu continuarei esperando, confiando em Deus, entendeu minha amiga, meu amigo? E não se deixe, quando você pede alguma coisa a Deus, eu vou apenas lembrar, não fique preocupado com as circunstâncias, se vier algum problema, uma dificuldade, acontecer alguma coisa, dê graças a Deus, porque o diabo quer tirar o seu espírito, quer tirar a sua fé, ele quer diminuir esse grau de fé, de confiança que você tem, ele quer jogar dúvida dentro de você, então não reclame, não fique lamentando, para ninguém, porque quando você lamenta, quando você reclama, ou quando nós lamentamos, ou quando nós ficamos reclamando, então o que era ruim se torna pior, você já observou, eu já tive essa experiência, já falei aqui, mas eu vou repeti-la, mas você deve ter tido essa experiência, você estava, por exemplo, com uma dorzinha de cabeça, uma coisinha insignificante, um mal-estar, e quando você falou para outra pessoa que está com dor de cabeça, na hora, aquela dor de cabeça aumentou, já passou isso com você? Pois é, mas não é só dor de cabeça não, qualquer coisa, qualquer problema que a gente confesse, qualquer coisa ruim que a gente confesse, ou que a gente reclame, lamente, nós fortalecemos aquele mal, aquele mal-estar, nós fortalecemos aquele mal. Por outro lado, quando nós estamos passando por dificuldades, por problemas, com situações difíceis, ao invés da gente ficar lamentando, a gente diz graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus por essa tosse, aleluia, graças a Deus, está me chamando aqui, pedindo um pouco de água. graças a Deus, graças a Deus, entendeu, minha amiga, meu amigo? Graças a Deus, aleluia, graças a Deus pelas lutas, pelas provações, pelas situações difíceis, graças a Deus, quando nós mantemos essa confiança, a nossa fé não é fútil, não é inútil, a nossa fé vai trazer o resultado. Deus abençoe a todos vocês, graças a Deus, chegou na hora, graças a Deus, Deus abençoe vocês, até amanhã.